deixa eu fazer uma pesquisa rápida aqui no meu não tá aparecendo não porra tá tela preta peraí cara desculpa aí pronto foi mal ver toques caraca deixou ver toques na na mão na mão pronto ganhei filho da puta duas horas você vagabundo vai que não vem moleque pô peraí dá um pausa aí o cara vai dentro de vontade essa bosta vai que não vai e isso não faltar para deu um tapa direito e pronto ainda ganhei dois ainda de óleo amor beijocas para você grande rodigão lindo beijocas bem na sua beirola gostoso maravilhoso eu faço isso aqui mano como é que mataram esse cara mano e olha isso como é que mataram essa mulher mano e parece até o sim caraca mano fizeram o símbolo da nike com a mulher aqui mano e olha isso peraí toma 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 eu matei dois para não falar que não é tem um bote ali tem um bote ali ó tem um bote aqui ó tem um bote aqui ó peraí 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 tá um foco afuno tá os doidos na pedra motherfuckers que filhos da puta ai ó o nome dele é dentro da pedra mano tiver que vagabundo mano que cacé Caraca Ele não para não Põe Vai correr na casa do caramba Meu irmão Deu e você vai pro inferno Sua vaca O judeu bolado me doou 2 reais Falou que eu vou pro inferno Que eu sou uma vaca Meu Deus do céu Se eu tiver ganhando dinheiro Não me importa muito não Pode xingar aí judeu Caraca o jogo é difícil O jogo tem adrenalina Chega a estar com os cabelos Do botico arrepiado aqui Não vai passar ou não Se joga na frente Caraca que delícia Nossa Eita Nossa Beguieira Pegar o cachorro Mano Esses jogos aqui Não era pra criança não Viu Eu vou te contar um negócio Esses jogos aqui Não era pra criança não As crianças não sabem jogar isso não Os adultos não sabem Imagina as crianças Olha lá mano Olha lá mano Qual nota se dá pro nosso beijo De ontem à noite Eu peguei um cotonete sujo Que merda O bagulho pra botar na boca Vigilhar o cigarro O bagulho dá um gosto ruim Do caralho O foca O foca tá aí E aí foca Belezão mano Como é que você tá cara Porra eu prometi pro foca Que toda vez que ele aparecesse Eu ia imitar uma foca mano Não 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 Que isso cara Que isso Que isso Foi que você põe Nossa mano Como eu sou burro Eu subi Eu deixei a corda lá em cima E caí Puta que pariu Caraca Caraca Ai 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 Eu sou muito burro mano Caralho Mas que burro cara Valeu minha cunhada Obrigado Foi o colapso Obrigado 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 Obrigado